Eu vou contar para vocês como é que funciona a montagem do cinema na praça aí na sua cidade. Primeiramente, a carreta, ela chega na cidade, a gente posiciona ela no local mais adequado, em seguida nós ligamos ela na energia elétrica para baixarmos a tampa, que ao mesmo tempo ela se transforma num palco. Naquele espaço aberto ali da carreta, nós montamos um telão de alta definição e esse telão ele é montado em placas, placa por placa, até ele chegar ao comprimento de 6 metros de largura por 3 metros de altura. Pela carreta nós descemos também todo o nosso equipamento de som, que também é um equipamento de última geração, para trazer para vocês a melhor qualidade possível de som e que vocês possam acompanhar o filme da melhor maneira. Nós descemos todas as 400 cadeiras, posicionamos ela para o melhor conforto de todos os espectadores, de todo o público. Ao final das cadeiras, nós montamos um espaço instagramável, com um banner bem colorido para que as pessoas possam tirar foto. A gente monta também uma barraca, onde a gente coloca todo o material para a gente fazer a pipoca fresquinha e distribuir essa pipoca para todo o público. Nas laterais dessas cadeiras, a gente monta os wind banners, que são aquelas bandeiras que ficam tremulando com o vento e ela serve também para delimitar todo o espaço onde está acontecendo o cinema na praça. Aqui ao lado, nós temos a van do cinema na praça, que é o nosso meio de locomoção. Então aqui é onde o pessoal viaja e lá no caminhão é onde todo o equipamento do cinema na praça viaja para chegar até você. À frente de todas as cadeiras, a gente coloca tatames bem confortáveis e macios, que a gente chama de espaço kids, onde as crianças podem ficar mais à vontade, sentadas ou deitadas, para assistir o filme com todo o conforto possível. Nós trazemos também lixeiras. A gente espalha lixeiras nas laterais e no fundo das cadeiras, para que ao final das sessões, a cidade continue limpa da mesma forma que elas nos recebeu. A gente gostaria de entregar de volta esse espaço para o município.